Que tal você aproveitar ainda mais o espaço que você tem na sua casa com móveis planejados? Uma parte importante, mas que às vezes passa despercebido, é o banheiro. Por isso, a Marcenaria do Futuro tem um projeto ideal para a sua necessidade, que atende desde projetos mais simples e básicos, até projetos mais sofisticados. Que tal armários planejados para aproveitar o espaço disponível e ganhar mais espaço para o box? Outra opção são as cubas, com diferentes formatos e tamanhos, e espelhos são ótimos aliados para ampliar a sensação de espaço no banheiro. Os móveis da Marcenaria do Futuro são o que é de mais moderno no mercado, feito com máquinas de última geração. Monte o seu projeto, conheça a fábrica da Marcenaria do Futuro, que fica na rua Arnardino Pereira de Lima, 1079, ou a loja no Via Vale Garden Shop, ambas em Taubaté. E também a nova loja em São José dos Campos, na Avenida 9 de Julho, 274 Vila de Ana. Marcenaria do Futuro, inovação ao seu alcance.